Bom dia, senhoras e senhores, em nome do Telesaúde UERJ, iniciamos nesse momento a cerimônia de lançamento da ampliação do Telesaúde Brasil Rede no estado do Rio de Janeiro. O Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes tem por objetivo a utilização das tecnologias de informação e de comunicação para promover a teleconsultoria, o telediagnóstico e a teleeducação no sistema único de saúde, ordenado pela atenção básica. A expectativa da ampliação da rede de telesaúde no estado do Rio de Janeiro é de aumentar o número de pontos de telesaúde no estado e a oferta de teleconsultoria para os profissionais de saúde que atuam nas redes de atenção à saúde. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para abrir a sessão a subsecretária de atenção à saúde da Secretaria de Estado de Saúde, doutora Mônica Almeida. Bom dia a todos, é um grande prazer estarmos aqui no Rio de Janeiro, no Telesaúde, no laboratório Telesaúde da UERJ, tendo a oportunidade de falar com vocês ao mesmo tempo. Os três núcleos que estão aqui, a serrana que teve um pequeno problema, mas que também é parte desse processo. Uma comemoração que estamos fazendo aqui hoje, da materialização das nossas relações de trabalho e de como nós vimos construindo esse trabalho de parceria, de apoio, e aqui nesse caso especificamente tendo como foco principal a educação permanente dos nossos profissionais. A possibilidade das instituições poderem utilizar esta ferramenta e incrementarmos muito o nosso diálogo. A gente tem uma tarefa importante pela frente, que é a da qualificação dos nossos profissionais da atenção básica, a discussão das possibilidades de troca de opiniões, de teleconsultoria, de segunda opinião formativa. Isso tudo traz um enriquecimento a esse processo e a possibilidade de ampliação dos nossos laços. Nós, com nossas equipes, nós entre nós mesmos, e irmos incrementando essa possibilidade de trabalharmos online. Estávamos aqui pensando e a Alexandra falando, porque não conversarmos todas as regiões ao mesmo tempo? As CIRs, as comissões intergestoras regionais, que tanto têm a trocar e muitos pontos têm em comum. Então, parabéns a todos que viemos até agora com um esforço importante. Todos que estão aqui nesse momento online, brigamos muito no bom sentido para que isso acontecesse. Foram muitas etapas e é esse comemorativo mesmo, podemos estar aqui trocando esse momento, compartilhando esse momento e tocando o trabalho para frente, que é esse que é o nosso objetivo, qualificação do SUS para os seus usuários. Obrigada. Convidamos agora a superintendente da atenção básica da Secretaria de Estado de Saúde, doutora Andréia Mello Cristina. Bom dia, Médio Paraíba. Bom dia, Centro-Sul. Bom dia, Baixada Fluminense. Todos estão ouvindo? Bom dia, Rosângela. Bom dia, Priscila. Tudo bem? Estão ouvindo, gente? Ok. Bom dia, Médio Paraíba. Bem, bom dia a todos. Eu acho que a gente está aqui hoje todos muito felizes com esse encontro. Estamos celebrando, de fato, uma conquista, eu acho, nossa, da Secretaria de Estado, junto às regiões do nosso Estado, de fazermos alguma coisa muito junto e muito, que demandou muito esforço de todos nós para que fosse assim, para que fosse junto, né? Agradecemos aqui todo o empenho do Núcleo Telesaúde da UERJ, em nome da Alexandra, toda a sua equipe, todo o empenho também que o Ministério teve nos fortalecer nesse momento e todo o empenho de vocês, que a gente tem batalhado muito, né? Não foram poucas reuniões para a gente chegar nesse encontro do dia de hoje e com essa conquista. É assim, para a gente ficar sabendo o que a gente está tão celebrando também, nós tivemos semana passada em Brasília, no encontro do Provab, onde nós identificamos e conversamos sobre isso e não é a primeira vez que isso é citado. Nós somos o único Estado do país que temos um núcleo de telesaúde com a coordenação de todos os demais núcleos que nós estamos conseguindo. Então, de fato, isso é um ganho para a gente, muito grande, porque a gente concentra todas as informações, tudo tem sido partilhado com vocês, tudo tem sido construído junto, coisa que em outros Estados não vem sendo da mesma maneira e que eu acho que é um ganho para todos nós, porque é uma construção, de fato, coletiva, o que todos nós nos enviamos no mesmo sentido. Falando um pouco pela atenção básica, né? Temos todo interesse, toda intenção de qualificar a nossa atenção básica. A gente sabe, todos nós sabemos o quanto ainda precisamos fazer na atenção básica do nosso Estado. ampliação de cobertura, mas ampliação de cobertura com qualidade, né? Esse vem sendo a nossa conversa com todos vocês, vocês sabem disso, com quem tem núcleo, com as regiões que tem núcleo e com todas as demais regiões. Os nossos GTs de atenção básica vêm trabalhando, os nossos fóruns de atenção básica, que todos vocês participam também, e tantos mais, as possibilidades todas estão sendo pensadas, todas as estratégias para qualificar a nossa rede de atenção básica estadual. E uma das nossas apostas muito importantes e que vem sendo cada vez mais se tornando importante para a gente, são as nossas parcerias com o Telesaúde e com o Telesaúde Brasil Redes, através do núcleo da UERJ. Então, nós temos uma proposta que já vai, já está se encaminhando aí para a nossa, de fato, para a nossa inauguração estreia, né? Que é o curso do pré-natal, que a gente vai fazer, iniciando especialmente pela Baixada Fluminense, que é um curso todo desenhado e todo feito em parceria com o Telesaúde. Então, utilizando os nossos, o que temos de equipamentos, o que temos disponíveis no Estado do Rio de Janeiro, para a gente estar qualificando cada vez mais. Eu acho que todos os núcleos têm uma responsabilidade grande no nosso trabalho em relação à atenção básica, né? O Núcleo Telesaúde Brasil Redes foi criado especificamente para profissionais, né? Para todos os profissionais, mas muito especialmente para profissionais de atenção básica. Então, é todo um empenho de vocês que a gente tem visto. Junto com o Núcleo vem a informatização das unidades, que é, assim, de suma importância, a gente sabe, para qualificar o processo da atenção básica. E a gente vai, cada vez mais, fazendo um grupo, um grupo que é coeso e uma equipe que é fixa e que isso ajuda. A gente sabe o quanto isso ajuda na fixação dos profissionais, no momento que ele tem um suporte, né? Ele não se vê mais sozinho, ele pode ter um suporte técnico no momento em que ele está fazendo atendimento, possivelmente, mas também fora do seu momento de atendimento, quando ele pode estar recebendo as respostas das suas consultorias pós-atendimento, mas tendo um apoio técnico que ele pode contar e um apoio que a gente sabe o quanto vem sendo utilizado com outras experiências que já vêm anteriores e o quanto vem sendo valorizado isso pelo profissional, que não se sente mais sozinho naquela equipe. Ele sabe que ele pode contar com o apoio, ele pode conversar com outras pessoas, trocar e fazer do seu processo de trabalho um processo que seja mais tranquilo, que tire mais dúvidas, que ele possa se sentir amparado nas suas questões e nas suas dificuldades. Então, nós contamos muito com a parceria de todos vocês, esperamos ampliar ainda mais para outras regiões dos núcleos telesaúde. Eu acho que vocês foram... Tem todo o nosso reconhecimento pelo trabalho, né? Tem o Núcleo Médio Paraíba, que foi um núcleo inicial, que foi o núcleo guerreiro, podemos chamar assim. Parabéns à equipe do Núcleo Paraíba, porque se empenhou muito e trouxe discussões importantes aqui, né? Para a gente definir com a subsecretaria, com a Alexandra, do Núcleo Telesaúde, com o Ministério, e que a gente foi levando essas parcerias com o COSEMES também, nos apoiando sempre, para a gente conseguir avançar e, de fato, estar mais próximo de uma outra forma, porque estamos sempre muito próximos, mas estar, além da forma presencial, estar também próximos das regiões, nessa nova modalidade à distância, e que a gente cada vez vem investindo e sabe que é um grande caminho para as nossas dificuldades aí, para enfrentar as grandes distâncias que temos. Então, parabéns a todos vocês, a gente deseja um ótimo trabalho, a gente está aqui sempre apoiando no que for necessário, nas agendas de vocês, nas necessidades de vocês, estamos aqui sempre para apoiá-los e para trabalhar junto. Esse vem sendo o nosso, desde o início, a nossa conversa. A gente está fazendo junto e isso está dando certo. Junto com os municípios, com o COSEMES, junto com o Ministério da Saúde, junto com o Telesaúde, junto com a Secretaria de Estado. E eu acho que esse desenho, um desenho muito interessante para a gente. E com certeza teremos, numa nova conversa, mais núcleos aí com adesões e com possibilidades de ampliarmos para o restante do Estado. Muito obrigada a vocês. E depois a gente quer escutar também vocês um pouquinho. Muito obrigada e parabéns a todos. Convidamos agora a secretária executiva do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, doutora Aparecida Barbosa. Em nome, então, da nossa presidente, doutora Maria Juracir, além de ser presidente do COSEMES, ela também é secretária municipal, é um cargo essencialmente de secretário. Eu estou aqui representando-a, porque como secretária, ela tem agenda municipal também. Quero cumprimentar a Alexandra, coordenadora do núcleo. Quero cumprimentar a Secretaria Estadual de Saúde, aqui representada pela doutora Mônica, pela doutora Andréia. Cumprimentar a Camila, aqui representando o Ministério da Saúde. Cumprimentar a equipe técnica, que está aqui no suporte. Cumprimentar as nossas regiões, Centro-Sul, Baixada Fluminense, Médio Paraíba. Eu vou contar um segredo para vocês. Nós aqui no estúdio estávamos muito tensas, nós estamos diante de microfones. Estamos quebrando logo a formalidade, porque nós estávamos muito preocupadas como é que nos apresentariam diante das câmeras. Não fazem milagre, nós somos o que somos. Então, em nome do Cozenes, quero me colocar à disposição para o debate. Estou pela primeira vez testando essa ferramenta, já fui secretária municipal. E do outro lado, a gente sentia a importância que essa ferramenta tem. É uma ferramenta extremamente importante, sobretudo nesse novo momento que nós estamos vivendo no país, em especial na atenção básica. Então, nós estamos aqui à disposição para fazer um debate interativo, animado, esperando que seja muito produtivo para todas as regiões e para o Estado. O meu bom dia a todos e todas. Convidamos agora a senhora Camila Maia Franco, representante do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro. Bom dia. Já quebrando todas as formalidades, eu fico extremamente com vergonha na frente de uma câmara. Então, para poder não falar algo mais, eu pensei em algumas coisas para a gente estar conversando, trocando, nesse momento que é muito importante e de felicidade também para todos nós que estamos aqui nesse encontro que vêm compartilhando o desejo de ver o Telesaúde Brasil Redes na atenção básica acontecer no Estado do Rio de Janeiro. Ele é um desafio que, a princípio, foi aceito por quatro regiões, o Centro-Sul, Baixada Fluminense, Médio Paraíba e Serrana. Então, a gente ainda guarda a perspectiva, o desejo de ver esse projeto expandir para o restante do Estado. Ele faz esse desenho, como a Andréia já colocou muito bem, esse desenho que a gente fez de parceria com a UERJ, reconhecendo a universidade do nosso Estado, que é pioneira também na tecnologia do Telesaúde, nessa ferramenta de trabalho, de gestão. Então, a partir do reconhecimento dessas festícias, a gente compõe essa parceria para dentro do Estado, junto com o Secretário Estadual, com as EMS e o Ministério para implantar esse projeto. E é um projeto que desenvolve ações de apoio, de educação permanente e apoio às equipes, especificamente a atenção básica, e é esse recorte que o difere do Telesaúde, que já é desenhado há mais tempo pela Segetes, por ele ter esse enfoque na questão do cuidado e das práticas de cuidado na atenção básica. E nisso a gente tem, assim, basicamente três ofertas para pensar, né? A teleconsultoria, a segunda opinião formativa e o telediagnóstico propriamente dito. E aí, qual é a potência que essas ferramentas podem ter na prática do cuidado das equipes dessas regiões? Então, quando a gente chega nessa ponta, que é onde as coisas acontecem, que são esses profissionais que devem estar sensibilizados e colocar o uso dessa ferramenta como prática cotidiana, isso se torna um desafio ainda maior. Até agora, a gente já superou diversos deles. Ter o Telesaúde na região, estruturar o núcleo regional, eu estou aqui feliz de ver, né? As três salinhas aí, na Baixada ainda tem a faixa aí atrás do Telesaúde, conheci o núcleo do Médio Paraíba. Então, essa estrutura não é fácil, a gente sabe. Convencer os gestores a aderir a esse projeto não é fácil, a manter esse projeto não é fácil. fazer a patuação entre os municípios da execução do recurso e pensar uma forma de executar isso, manter e construir em parcerias, esses são os desafios. Mas a gente não pode esquecer que o maior desafio do núcleo recém-plantado do núcleo de vocês é conquistar aquele profissional da ponta para a prática da teleconsultoria, do telediagnóstico da segunda opinião formativa. Porque senão todo esse trabalho perde sentido se a gente não tiver adesão desses profissionais. E não é uma adesão como se fosse mais um programa, mais uma estratégia. É uma adesão como uma das ferramentas daquela valise que esses profissionais já carregam no seu cotidiano. Que eles possam realmente ver nessas ferramentas uma potência para qualificar o seu trabalho na prática do cuidado no próprio cotidiano e no próprio espaço do trabalho. E aí a gente volta para aquela discussão de como que nós estamos também sensibilizando gestores de atenção básica, gestores municipais para garantir o espaço protegido e reservado na agenda desses profissionais para o uso do telesaúde enquanto ferramenta. Assim, não dá para deixar de citar o Médio Paraíba como pioneiro, o primeiro núcleo que iniciou essas atividades que como já foi colocado aqui, trouxe diversas questões para a gente refletir sobre a construção dessa parceria, modos de operar o cotidiano desse núcleo e daí a gente nessas conversas nasce a Comissão Estadual do Telesaúde que é um outro espaço que a gente não pode esquecer, que é um espaço onde todos esses parceiros COSEMES, Ministério da Saúde, Estado, UERD se encontram num espaço que a gente pensou como um coletivo que é também de gestão compartilhada. A gente não divide só as alegrias, mas também as agonias e os desafios. Então a gente precisa potencializar essa condição estadual e não é agora que com os núcleos iniciando as suas atividades que ela deixa de existir, pelo contrário, ela tem uma tarefa agora fundamental que é de sustentar, auxiliar esses núcleos numa sustentabilidade que também é política e técnica do seu fazer. Então a gente precisa pensar esses momentos de encontro, seja ele com essa tecnologia da videoconferência, seja presencial, enfim, de expor de diversas formas de que essa comissão continue atuante como foi até o momento enquanto espaço de gestão compartilhada. Gostaria, sim, de parabenizar cada um de vocês, coordenadores dos núcleos, porque parte do sucesso dessa empreitada foi da dedicação de vocês. eu sei que por diversas vezes foi com o dinheiro do bolso de vocês que pegaram ônibus para vir para as reuniões da Comissão Estadual no Rio, eu sei que por diversas vezes chegaram e falaram assim, mas como é que a gente vai fazer isso? E a gente, mas nós vamos fazer. Então assim, parabéns por cada um desses núcleos que iniciam suas atividades, eu sei que parte dessas atividades deve também a uma militância e uma aposta de vocês coordenadores nessa ferramenta, nessa tecnologia como qualificação para a atenção básica. Estou vendo aí a turminha do Médio Paraíba aí atrás, os teleconsultores, então gostaria também de cumprimentar vocês, tive a oportunidade de estar aí, conhecer o trabalho de vocês, a dedicação de vocês ao núcleo e essa atividade, que isso também inspire aos outros teleconsultores quando a gente pensou a formação do núcleo regional, a gente tinha a opção de não ter o núcleo regional, a gente tinha a opção de concentrar, a Alexandra, claro, diz melhor do que, toda a parte de teleconsultoria na UERJ que já tem uma expertise e uma estrutura para isso. E aí em conversa, ainda com a Mônica, a gente não é que ainda estava a supercaria de atenção básica nessa época e a gente falou assim, não, a gente precisa também ter os núcleos nas regiões para fortalecer e instrumentalizar as regiões nessa tecnologia criando espaços legítimos no local, no próprio território e que esses teleconsultores do local, eles vão ter mais potência na sua ação por conhecer qual é essa realidade com maior proximidade. E a gente tem os teleconsultores da UERJ como nossa retaguarda nesses núcleos regionais. Então, olha a responsabilidade que vocês, teleconsultores regionais, que equipe do núcleo tem de garantir, de conhecer o seu território, de garantir que a qualidade do serviço de vocês vai estar relacionada com a necessidade do território. Ou seja, a gente vai trabalhar uma lógica de demanda e oferta em ato, no momento em que ela acontece, no desenho que ela tem. E aí, pensando na grandeza que é o nosso estado e a diversidade também, a nossa possibilidade de trocar isso entre os núcleos com essas experiências. Então, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar nos núcleos todos os parceiros envolvidos nisso, Secretaria Estadual de Saúde, o ERJ, COSEMES, em nome do Departamento de Atenção Básica e Ministério, falar que é um motivo de muito orgulho estar participando desse momento aqui, do início, não no início das nossas atividades, mas a celebração do início dessas atividades. Obrigada. convidamos agora a doutora Alexandra Monteiro, coordenadora do Núcleo Técnico-Científico do Estado do Rio de Janeiro, do Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes. Bom dia a todos. Eu acho que, como a Camila falou e a Andréia, nós estamos fazendo um momento aqui, e Mônica, e todas falamos, é um momento histórico, eu acho que é o primeiro evento virtual, é o primeiro evento virtual que acontece aqui no nosso estado, então, compor uma mesa com pessoas tão importantes para o nosso estado, sem ter aquela chamada de composição de mesa, aquela chamada tradicional, sem ter a palmas, a saudação pelas importantes palavras, tanto na política quanto na prática, isso a gente estranha um pouquinho, mas eu acho que é muito importante porque é uma inovação do estado, eu acho que estamos todos aqui inovando com esse evento que está sendo gravado, que vai ser compartilhado tanto com o ministério quanto com as entidades envolvidas, de alguma forma, estamos trabalhando na tripartite, com o governo, representante do governo federal, do estado e municipal, eu acho que isso também é um momento notório para o nosso estado, a repercussão que isso traz enquanto estado no Ministério da Saúde, nós estávamos aqui conversando antes, semana passada eu também estive em Brasília, e o estado do Rio de Janeiro está sendo quase que uma referência como um estado que tem um planejamento de organização e paradoxalmente ou sabiamente utilizando a tecnologia para romper barreiras, nenhum outro estado tem essa organização, e aqui eu agradeço e destaco o papel da Mônica e da Andréia, do Cozenes, através da presidente, da Adira, de toda a equipe da Aparecida que conosco hoje, o quanto elas apoiaram e depois com o trabalho da Camila que faz um trabalho quase personalizado, é um personalidade de saúde, digamos assim, com todo carinho e respeito, mas acho que a gente tem que referentar os nomes das pessoas que se dispuseram a trabalhar em rede, porque a gente vai nas reuniões, nos eventos, se houve a rede, a rede, a rede, e na verdade a gente está trabalhando em rede, e isso é bom para todo mundo, isso retorna sobretudo para o paciente, na medida que se trabalha com colaboração. Queria também agradecer que nem Camila falou com muita propriedade, foi a Aparecida que falou, a equipe técnica local, a nossa equipe tem em cada um desses pontos conectados, um representante da equipe de suporte aqui da UERJ, e a ideia é capacitar e dar toda a autonomia cada vez maior, não só para os núcleos regionais nesse momento sendo lançados, mas também para outras regiões que demonstram interesse para que a gente possa trabalhar utilizando uma ferramenta que ela reduz tempo e distâncias. Eu preparei uma apresentação que não se pudesse botar de... São dez slides só para a gente fazer um alinhamento muito rápido desse evento. Na reunião na semana passada em Brasília, ficou alinhado que a nova página do Programa Nacional Té e Saúde Brasil Reis, objeto desse lançamento, com a constituição dos três núcleos regionais em breve da Serrana. Ela, então, agora é alocada na extensão saúde.gov, a gente está projetando essa nova página e ela é muito mais simples de entender e daí são reportadas as notícias e os estados com todo o seu histórico na implantação desde o início de 2007 até o desdobramento agora da constituição dos núcleos regionais. A nossa página do núcleo é para ser compartilhada, mas acho que aproveitando a tripartite aqui reunida resgatar que a gente tem atividade de teleeducação e teleconsultoria que são e devem ser compartilhadas inclusive eu aproveitando o momento já convido os núcleos a propor após a aprovação da Secretaria de Estado e do Conselho conteúdos disseminados para que a gente possa também compartilhar na rede mas passando sempre por uma pré-avaliação da Secretaria. isso eu peço para que possa exatamente ter um trabalho em colaboração. Dentro da plataforma colaborativa o Telesaúde Brasil Redes ele está marcada as atividades na teleeducação que são os cursos seminários às aulas constituindo uma BBS nossa local e o Teleconsultoria e na semana passada marcada em amarelo a gente já trouxe para dentro da plataforma Biblioteca Virtual e Saúde Atenção Primária e Saúde que foi uma recomendação do Ministério da Saúde já que a página da BNB antiga que continha todos esses conteúdos ela está sendo recolhida substituída pela página do Portal Nacional na extensão saúde.gov e os conteúdos educacionais eles estão dentro desse espaço BBS APS que já está na plataforma colaborativa disponível a equipe de teleconsultores mais especializados na medida que os núcleos regionais precisarem de um banco de especialistas também a gente trabalhando em rede pode contribuir o teleconsultor então que é o objeto principal dos núcleos regionais que é fortalecer os núcleos regionais eles têm isso foi reforçado semana passada a missão de entre aspas repovoar as regiões implantando novos pontos de telesaúde e prover aumentar a oferta de teleconsultoria então esse é o sistema que foi desenvolvido pela equipe aproveitando essa reunião ele é muito simples o profissional entra ele escolhe a área o tipo de dúvida e preenche o campo dúvida com a possibilidade de um atendimento ao vivo no teleconsultor no horário dele síncrono à medida que ele escolhe a área no exemplo da medicina sub-área que poderia ser medicina de família clicando vão abrir os espaços e o tipo de dúvida aparece um campo que ele preenche a partir daí se for um caso clínico ele demanda o preenchimento do cadastro nacional de saúde do paciente que é já uma recomendação do ministério da saúde preenche a dúvida a descrição e coloca os anexos se não for um caso clínico ele escolhe ou abordagem familiar ou comunitária educação, saúde, processo, trabalho planejamento ou dúvida clínica geral e da mesma forma preenche os dois campos então assim um pouquinho antes da reunião a gente estava falando que a avaliação externa do sistema ela é bem simples e bem amigável ao usuário qual é o estágio hoje que a gente tem da rede de telesaúde no Rio de Janeiro enquanto era somente o núcleo técnico científico instalado aqui na UERJ nós tínhamos 100 pontos de telesaúde fixo implantados em 72 municípios que foram indicados e pactuados nas reuniões da CIB isso em 2007 utilizando critérios não só de conectividade quanto enfim foram critérios que foram pactuados na CIB e foram esses os municípios contemplados naquela época hoje a gente já com os núcleos regionais já expande cada vez mais inclusive serão considerados pontos de telesaúde na oficina na semana passada as unidades os tablets que os médicos do Provab vão receber ou já estão recebendo e dos médicos dos mais médicos seria a ferramenta utilizada para conectar e participar dessa rede em relação aos resultados em relação ao cadastro do estado nosso maior público-alvo isso é importante para os núcleos que ora se iniciam entender o público-alvo que é o usuário que a gente já digamos que é uma clientela entre aspas no estado ele é composto por 78,11% de profissionais de nível superior e o até comparado a outros estados um grupo bastante significativo de mais de 20% de profissionais de nível médio no grupo superior nosso grupo prevalente subgrupo prevalente é de enfermeiros seguido por médicos e dentistas e nutricionistas também no nosso estado eles têm voltado um olhar e eu imagino que seja pelo trabalho do grupo da telonutrição no grupo de profissionais de nível médio existe quase uma equivalência entre os agentes comunitários os técnicos e auxiliares de enfermagem então acho que também é uma referência porque foi posto na oficina semana passada que nem todos os núcleos estão conseguindo atingir os agentes comunitários que é um elemento tão importante para a atenção básica e a gente pode fortalecer isso com a implantação dos núcleos regionais em termos de produtos já conquistados e agora mais uma vez reforço o convite são 414 aulas gravadas 223 seminários e 36 cursos de atualização à distância que estão disponíveis já eram compartilhados antes da instituição dos núcleos regionais e agora deverão ser expandidos com a contribuição dos núcleos em termos de conteúdo dentro da nossa página a gente já tem o mapa o georreferenciamento da localização dos núcleos por isso a gente sempre pede que venha o endereço as referências para que as pessoas no site de georreferenciamento saibam claramente onde estamos e o que pretendemos construir juntos o CIATES que é uma coisa que a gente coloca muito nas reuniões que é o sistema de apoio à teleconsultoria ele foi customizado que é um exemplo de um núcleo e de outro núcleo atendendo as demandas as especificidades ao corpo clínico de teleconsultores e assim a gente vai modulando sempre com as logos do Tele Saúde Brasil que devem estar compostas que é o nosso e aqui para finalizar nós estamos montando uma página vamos compartilhar essa apresentação também além do link com todos os núcleos foi uma resposta que tivemos em relação aos núcleos regionais não terem ainda espaço então a gente está montando aqui uma página para isso ficar bem nítido que é do Tele Saúde Brasil Rede dos núcleos regionais onde basicamente haverá informações sobre o programa nacional a regulamentação um link para a gente porque essa página é para vocês e a rede de Tele Saúde por isso já o referenciamento é importante que nem todos os núcleos estaduais têm ou todos os estados têm esse tipo de proposta nessa página clicando em cada região aparecerão as informações coordenador endereço telefone contato para que isso fique bem fácil o acesso independente a vocês que eu acho que é importante com os núcleos já constituídos e com as logos dos apoios então assim é para dar um bem-vindo a todos a gente tem trabalhado junto e eu de fato agradeço muito a Secretaria ao Rosemes por ter desde o início lá em 2007 antes de Camila os núcleos regionais ter apoiado e por isso acho que a gente colhe hoje o parabéns dentro do Ministério da Saúde pela organização estadual muito obrigada neste momento convidaremos os coordenadores dos núcleos regionais de telesaúde objeto deste lançamento que participarão de forma remota dos respectivos núcleos regionais passaremos então a palavra para o coordenador operacional do núcleo regional médio Paraíba senhor Jair do Monteiro bom dia todos estão ouvindo bom dia doutora Mônica Muricy doutora Andréia Mello Cosemes a Camila e a doutora Alexandre é sempre um prazer estar aqui participando do telesaúde e na presença de vocês é o Médio Paraíba né estamos hoje completando aproximadamente oito meses de funcionamento né e a gente começou a estar realizando das teleconsultorias no mês de abril e já chegamos em 200 teleconsultorias né já ultrapassando esse valor de 200 teleconsultorias é a maioria feitas por enfermeiros né mas teve a presença de agentes comunitários de saúde técnicos de enfermagem auxiliares de saúde de saúde bucal né odontólogo e médicos também né como a Camila falou é uma militância realmente né aqui é a vontade mesmo e gostar de trabalhar e estar sempre fazendo com que o telesaúde né mostre o seu valor a sua importância na atenção básica e na rede especializada também né dando também o bom dia também ao Centro Sul e a Baixada Fluminense a a Priscila aí do lado com o gestor né muito legal né muito bom Priscila e a gente está sempre buscando é é a melhoria a gente está sempre realizando reuniões de equipes né hoje mesmo a tarde a gente vai fazer é visita em duas UBS aqui em Volta Redonda né pra estar sempre as monitoras de campo estarão lá junto com o TI né então a gente está sempre realizando esse trabalho e é sempre um prazer estar aqui muito obrigado senhora do núcleo regional centro-sul senhora Priscila Lazzarini Goulart bom dia a todos eu gostaria de cumprimentar o pessoal aí da Telesaúde da UERJ Médio Paraíba Embaixada Fluminense cumprimentar também aqui o secretário de saúde Luiz Alberto que na correria conseguiu chegar aqui também a tempo para estar nos prestigiando os coordenadores aqui presentes de saúde mental Andréa Zanata Ana Lúcia coordenadora dos projetos também agradecendo a presença aqui de todas as enfermeiras das unidades de saúde da família que também estão presentes aqui com a gente a toda a nossa equipe aqui muito obrigado ao Roger a Carla que juntos estamos enfrentando um desafio muito grande e o nosso núcleo diferente de Médio Paraíba que já está há oito meses nós estamos somente com dois meses em funcionamento e agradecer também não posso esquecer aqui de Areal e Mendes também que estão presentes são os municípios também que estão nos prestigiando e nesses dois meses a gente tem enfrentado não só em dois meses mas desde dezembro grandes desafios para que a gente conseguisse colocar hoje o Telesaúde na nossa região para estar funcionando então continuamos ainda enfrentando desafios estamos com a parte agora de capacitação das equipes hoje o nosso município passa por um processo de mudança onde estão sendo trocados todos os profissionais de equipe de estratégia de saúde da família alguns municípios também estão passando por essa mudança mas estamos conseguindo dar andamento ao nosso projeto foi a partir desse mês dia 1º de agosto que a gente conseguiu dar a entrada na plataforma então assim para a região centro-sul foi algo muito como que eu posso utilizar assim a gente positivo obrigado então assim foi muito positivo para a gente então eu quero estar agradecendo também a equipe da UERJ que me acolheu muito quando eu cheguei e disse que não sabia nem o que eu fui fazer e vocês assim me apoiaram não vamos juntos nós vamos conseguir então assim a Camila Andréia professora Alexandra assim pegaram junto comigo ali telefone o tempo todo e me ajudaram fazer com que hoje a gente também pudesse estar aqui participando eu quero agradecer muito vocês de coração por esse incentivo que vocês tiveram e também aqui o secretário que está sempre me dando desafios e vamos vamos colocar vamos fazer e vamos acontecer então assim muito obrigada mesmo a todas estamos agora nessa fase já implantado então começar agora a utilizar a nossa plataforma muito obrigada a todos Senadora do Núcleo Regional Baixada Fluminense a senhora Neide Nobre Gatinho Bom dia a todos que estão ouvindo Bom dia a todos gostaria de dar um agradecimento aos nossos parceiros Ministério da Saúde Secretaria de Estado ao CEPESC ao Telesaúde da UERJ ao CISBAS e ao CONVENIS são parceiros com uma experiência vasta igual a minha parceira ali também que foi convidada para esse desafio o desafio que eu trago convidados aqui o Polo da Baixada Fluminense ele é um polo regional de uma grande extensão né compondo 11 municípios nove Iguaçu do Caxias Milópolis São João de Miriti Itaguaí Seropédica Belforroxo Magé Queimado Japerime Esquiçã então é a missão né essa missão está envolvendo pra mim com muita alegria aumentar os profissionais envolvidos com a educação né isso pra mim é de um grande ganho a ferramenta do Telesaúde pra nós é uma construção é um desejo né e a gente terá etapas pra estruturar na Baixada né estamos em processo de estruturação do nosso núcleo e já desdobrando para os municípios tá eu tenho aqui na mesa a palavra que eu vou dar para a nossa secretária executiva do espaço doutora Rosângela Bela abraço a todos os parceiros também de outras regiões bom dia a todos a gente resolveu fazer um jogral aqui eu queria inicialmente aí mandar um abraço enorme pra Mônica Andréia Camila e a Alexandra que acompanharam aí tem acompanhado conosco todo esse processo de formação desse estruturação desse grande instrumento né que é o Telesaúde não podia deixar de citar aqui que esse empreendimento partiu de uma iniciativa muito importante de Japeri foi o município de Japeri nós não estamos ouvindo o núcleo da Baixada Fluminense tá baixo o som pode falar um pouquinho mais alto ou aumentar o som por favor sim agora sim sim é melhor é melhor tá bom então eu recomeço recomeço aqui saudando Mônica Andréia Camila Alexandre pessoal do Cozemes representação do Cozemes dizendo que para nós esse é um momento de muita muita alegria de estar podendo aqui dar mais esse passo na utilização para a utilização desse instrumento eu estava lembrando aqui que vocês particularmente Mônica acompanhou conosco a guerra que foi essa aprovação do Telesaúde aqui então eu preciso lembrar muito da equipe de Japerito foi a equipe que cadastrou tá aqui Marcinha Andréia e na pessoa coordenados liderados pelo Dr. Fábio que era o secretário da época e que agora tá em Belforrojo né então foi uma foi muito importante para nós todo esse processo e a gente aqui e depois fazer com que o núcleo pudesse estar alojado aqui no SISBAS compreendendo que todas essas dificuldades que a gente tem na Baixada Fluminense elas são inúmeras né são muito grandes a gente busca tem buscado superar com a nossa união o consórcio significa esse instrumento para poder estar apoiando as dificuldades nós fizemos um pregão para aquisição dos insumos dos kits do Telesaúde estamos renovando o pregão agora vamos fazer um pregão também já está com data marcada de conectividade nós temos uma dificuldade enorme a nossa banda aqui ela não é nada larga ela é bem estreitinha mas a gente acha que pode melhorar já tem alguns instrumentos rádio e tal que eu acho que pode melhorar então isso é uma coisa importantíssima e esse instrumento vem corroborar uma decisão dos prefeitos que assumiram agora esse ano de estar expandindo atenção básica particularmente a estratégia de saúde da família até 2016 para 70% de cobertura da região então isso é importantíssimo que o Telesaúde entra como esse instrumento para qualificar essa gestão o que para nós é algo assim vital então eu saldo a todos a gente está com uma série de municípios aqui presentes e o consórcio continua aqui alojando eu quero dizer que a nossa nós estamos aqui num prédio fisicamente do lado do prédio do consórcio aqui embaixo e ao lado está o SAMU regional e a gente acha que esse instrumento pode vir a ajudar muito na formação e na construção de indicadores gerenciais a gente ter realmente um observatório que possa estar retornando para os gestores informações para a sua gestão então a ideia é que a gente possa estar compartilhando essas informações para estar criando essa massa crítica e possibilitando os nossos gestores de melhor decidir a gente está com um dos nossos grandes gestores aqui ao lado entusiasta também desse processo que pode falar melhor disso eu queria ainda saudar aqui a presença da doutora Sônia que é a nossa médica que é a nossa primeira telereguladora que inicia a sua capacitação obrigada a todos professora Rosana eu gostaria também de mandar um abraço que já estão conectados com a gente a Secretaria Municipal de Duque de Caxias abriu uma sala para aquela conferência Delfo Rojo também abriu uma sala para assistir o evento em Nova Iguaçu uma palavra agora Dr. Luiz Antônio Teixeira Secretário de Nova Iguaçu Secretário-Geral do Consulho Alô Saudar a todos e a satisfação de Nova Iguaçu de estar aqui recebendo a sua embaixada Nós não estamos ouvindo Tendo problema no som Alô Alô Estão ouvindo agora não? Sim, agora sim Estão ouvindo ou não? Vou falar mais alto aqui Bom dia a todos Saudar a iniciativa Um grande abraço para a Mônica e para a Andréia Amiga já praticamente estamos juntos Saudar a iniciativa Saudar a iniciativa aqui da Neide Dra. Rosângela E dizer que para Nova Iguaçu é muito importante estar aqui em parceria com os outros municípios da embaixada Dizer que o nosso município já implementou no Hospital Geral de Nova Iguaçu apesar de todas as dificuldades do núcleo de telemedicina da rede RUT Então a gente acredita nesse instrumento Saudar a todos e dizer que nós de Nova Iguaçu podemos colaborar vamos colaborar vamos incentivar precisamos realmente de mecanismos novos de mecanismos com investimento em tecnologia porque somente dessa maneira a gente vai atingir áreas principalmente nesse município que é um município muito grande temos realmente aqui em Nova Iguaçu de um extremo a outro você pode demorar até duas horas para se deslocar e acho que esse instrumento também vai ser muito válido para o nosso município parabéns pela iniciativa bom dia a todos convidamos também agradeço a participação pode continuar por favor eu queria só registrar a todos também o grande apoio técnico da doutora Márcia Ribeiro e da enfermeira Eliane Reis junto ao meu papel somos bebês nessa estrada e o fato da roda acontecer aqui está sendo uma experiência muito positiva obrigada a todos e uma boa tarde neste momento convidamos e também abrimos o espaço aqui para os secretários municipais de saúde nos núcleos o Tele Saúde do Centro Sul se quiser estar falando também nós abrimos o espaço ali boa tarde a todos boa tarde a doutora Mônica que é a superintendente de atenção à saúde a doutora Andréia Cristina a superintendente da atenção básica a parecida apoiadora do Cosemes Camila apoiadora também do Ministério da Saúde Alexandra coordenadora do núcleo aos núcleos regionais da Centro Sul e da Baixada Fluminense quero cumprimentar também o Luiz que é o secretário de Saúde de Nova Iguaçu parabenizar a doutora Mônica a doutora Andréia pelo esforço de ter conseguido implantar esses polos regionais que hoje está acontecendo nessas regiões parabenizar pela dedicação pelo empenho de vocês da Secretaria Estadual de Saúde nós estamos acompanhando de perto todo esse mecanismo de implantação nesses meses aqui da região Centro Sul então eu queria agradecer muito a vocês por esse apoio pela condução desse processo que foi um processo com muita dificuldade muitas idas e vindas agradecer ao ERG que tem sido também parceira desse momento juntamente com a apoiadora do Ministério da Saúde dizer que para nós é uma ferramenta muito importante esse instrumento que chega agora para fortalecimento da atenção básica do nosso município da nossa região quero agradecer que também os dois municípios presentes de Areal e de Mendes e a todos os profissionais aqui envolvidos nesse trabalho dizer que chega num momento do nosso município de transição na qual nós estamos fazendo a troca de profissionais que estavam precarizados por um concurso que está aí quase 1.200 funcionários novos está sendo um desafio e esse telesaúde é uma ferramenta que chega agora num momento oportuno e na qual as equipes estão todas sendo trocadas então vai ser um momento de capacitação muito grande porque nós entendemos da nossa preocupação de fortalecer a atenção básica mas um fortalecimento de uma atenção básica com qualidade então eu acredito também que esse processo de trabalho vem para melhorar essas idas e vindas dos próprios pacientes com relação a referência contra referência então quer dizer vai ser um amplo trabalho a ser feito dentro da rede dentro da nossa região e nós apostamos estamos apostando muito que vai dar certo como já está dando certo queria agradecer a dedicação da minha equipe que tem sido também assim muito parceira conosco aí entendeu vestiu a camisa conosco da preocupação de fazer desenvolver o trabalho do programa nacional de telesaúde na nossa região aqui muito obrigado e parabéns a todos boa tarde eu gostaria senhor secretário vocês estão me ouvindo sim então eu gostaria de de falar com o senhor secretário Luiz Alberto de Três Rios temos que fazer assim uma parabenizar mesmo a Priscila sabe porque como ela falou e a gente estava comentando aqui você deu uma missão para ela e ela abraçou esse trabalho na primeira reunião que tivemos ela chegou falando como ela disse mesmo eu não sei me mandaram aqui nessa reunião e eu vim aqui para saber como é que eu vou fazer e ela foi muito muito mesmo empenhada eu acho que merece aqui porque foi o último núcleo que se aproximou a gente já estava num processo mais avançado e aí com a ajuda da Alexandra da Camila toda a parceria que nós temos com a nossa comissão caminhando junto ela foi ela foi se apropriando de uma forma bem rápida e muito comprometida com esse processo do telesaúde na região então vocês assim estão de parabéns de parabéns mesmo assim como todos os demais núcleos é claro mas a Priscila ela teve que correr contra o tempo e numa área que ela ainda estava não conhecia totalmente como era o processo mas aí fica os nossos parabéns e nosso agradecimento pelo empenho de toda a equipe a gente queria convidar também o núcleo do Médio Paraíba quem mais poderia Jailton falar se alguém quiser participar também do nosso encontro a gente está mesmo num encontro é tão bacana ver os secretários de duas três regiões podendo conversar Luizinho conversando com Luiz Alberto de Três Rios e se encontrando mesmo que virtualmente além daquele dia da CIB que coisa boa poder encontrar que esse também seja um espaço que vocês possam utilizar dessa forma dentro da região principalmente que às vezes vocês têm assuntos para conversar então a gente queria ver se o Médio Paraíba também temos algumas pessoas presentes das equipes e se você que é Jailton não quer passar a palavra e também para os outros núcleos se alguém mais das equipes eu vi que o Baixada Fluminense o núcleo convidou vários municípios está bem bacana aí eu acho que também as pessoas que trabalharam anteriormente a Márcia enfim quem quiser falar por favor fiquem à vontade obrigada eu gostaria eu já ia do Médio Paraíba gostaria só de dar os parabéns ao Edson do Telesaúde UERJ adorei o link da BVS né doutora Alexandra parabéns também é um link que vai dar um suporte muito bom para a gente para os teleconsultores muito legal gostei da apresentação né e fazendo esse reforço né parabéns Priscila parabéns pela implantação do seu núcleo está de parabéns realmente secretário boa escolha tá certo obrigado é eu posso tá perguntando aqui aos meus colegas né aqui temos aqui no Médio Paraíba a Gina que é a monitora de campo o Valério que é o técnico de informática e a Daiane como agente administrativo vou tá passando a palavra a Gina monitora de campo boa tarde a todos estão me ouvindo bem meu nome é Gina né sou enfermeira trabalho que estou atuando como monitora de campo juntamente com a minha colega enfermeira Ana Deveses né inclusive hoje eu tô aqui a gente tá falando que às 13h30 nós já temos duas visitas duas capacitações agendadas aqui no município de Volta Redonda né e tá sendo assim muito gratificante é um trabalho mesmo assim de formiguinha e que vocês falaram aí que uma fala que vocês tiveram sobre o sucesso mesmo é fazer com que os profissionais passam a aderir a teleconsultoria né e as oportunidades que nós tivemos de algumas equipes nós estamos fazendo um trabalho especialmente que em Volta Redonda estamos em cada unidade de saúde capacitando as equipes e eu lembro de uma fala de uma agente comunitária que falou assim mas eu não tenho internet em casa né e ela já chegou assim meio na resistência no final da capacitação ela falou assim pode deixar durante a semana vou anotar tudo que eu tiver que fazer pergunta pra me aproveitar o meu tempo protegido né então a gente tem sentido que os profissionais estão entendendo qual é a proposta o que ainda tem atrapalhado um pouco é a questão da conectividade né de alguns municípios mas a gente tá vendo que tá tendo um bom entendimento da equipe de qual que é a proposta né que muitas vezes eles pensam ah é mais um trabalho mais uma coisa pra preencher e eles estão entendendo que é mais um benefício pra categoria né pros profissionais de saúde é isso que eu tenho a dizer e agradecer Oi Márcia Alô Ouvindo Ouvindo Baixada Fluminense Estão ouvindo Doutora Márcia fizeram a oportunidade não vou deixar escapar né Tô muito feliz Nossa sala tá linda não é uma faixa isso aqui é um painel grande da sala a gente fez questão de fazer a videoconferência aqui exatamente da sala do núcleo né sinto como um filho que ganhou asas né e foi porque na verdade há um ano e nove meses a gente vem trabalhado né enquanto eu ainda trabalhava junto com o doutor Fábio lá em Japeri mas sempre pensando na questão regional né a questão do consórcio né então a gente tá muito muito feliz dessa nova etapa da implantação do efetiva né do nosso núcleo regional né e nós há algum tempo atrás uns seis meses atrás achamos por bem né que vem sido uma etapa né Mônica Camila sabe das etapas Andréia né de de entendimento regional em relação à implantação do núcleo então entendemos que a parte agora de implantação propriamente dita deveria fazer parte de uma nova coordenação porque tem uma outra outra visão né da questão a neite da experiência em educação permanente então a gente abriu né vamos dizer assim a questão de visão para que a implantação pudesse dar de forma efetiva né então eu só quero agradecer a oportunidade que eu tive de participar logo no início né e o apoio até então que eu estou tendo e tive da questão do Estado a Camila apoiadora a Alexandra né nas nossas discussões né mas que assim eu estou deixando a coordenação mas ao mesmo tempo a gente vai estar por aqui não vão ficar livres de mim para sempre tá então quero agradecer e parabéns ao consórcio aos secretários e a Neide boa sorte né estamos juntas nessa nova empreitada obrigada só queria dizer as desculpas né que o Rogério também é o outro coordenador do telesaúde junto comigo né e a doutora Sueli a secretária de saúde de volta redonda que não estão presentes porque estão na reunião em outro município a reunião da CIR né e que é a reunião da comissão intergestora né e estão fazendo um monitoramento qualitativo com a CIR na região vamos pedir agora para os técnicos abrir a câmera para mostrar os convidados presentes do centro sul embaixada Fluminense posso gente doutora Rosângela Belo avisou que a gente tem nós estamos girando a câmera é a gente está aqui convidando ouvindo estão ouvindo tá doutora Rosângela está convidando para o biscoitinho aqui ao lado hein dá um tchauzinho aí gente tá bem que está aparecendo aí atenção com perfeito né gente doutora Sônia quer dar uma palavrinha nossa teleconsultora Oi 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 Mônica André nos encontrando de novo tá ouvindo ok né é um prazer enorme estar aqui não queria deixar de dar essa palavra porque eu fui uma batalhadora por Bel e eu como médica especialista no município atualmente eu tenho eu recebi essa semana essa semana que passou um depoimento de uma médica de uma unidade de saúde de essa NIDA que me deixou muito emocionada eu já estou fazendo em papel as indicações elas encaminham para especialidade como no caso eu faço a cardiologia encaminham para especialidade encaminhado ao cardiologista aí eu atrás do encaminhamento com papel simples eu já faço a orientação como se tivesse então ela disse Sônia ela esteve lá inclusive por causa do processo seletivo que teve foi lá para fazer um laudo de eletro dela e Sônia primeira vez que a gente recebe isso no município então você vai receber muitas primeiras vezes daqui por diante porque o tele saúde está para ser implantado já está implantado vamos começar agora em outubro então você vai receber isso agora online elas ficaram muito contentes então eu acho que isso é uma iniciativa maravilhosa como eu já tinha falado antes agora eu dei essa notícia para ele tá Mônica um beijo para você Mônica um beijão para você espero encontrar você pessoalmente vocês duas tá bom um beijo obrigada pela oportunidade obrigada nós estamos caminhando para o encerramento do evento em nome do COSEIMES eu quero agradecer a oportunidade de ter participado o COSEIMES vem contribuindo com a educação permanente e se coloca à disposição a cada vez mais para contribuir tá claro que essa é uma ferramenta importante moderna e durante o debate eu estava pensando aqui os nossos secretários já que nós representamos os municípios tem uma enorme dificuldade de mobilidade falando com o Luiz Alberto com o Luizinho chegam sempre para as reuniões cansados porque além das tarefas dos municípios tem também essa dificuldade de mobilidade então acho que a gente está descobrindo caminhos para agilizar a gestão para qualificar a gestão que não exija tanto do gestor do secretário esse deslocamento permanente e façamos então a cada vez mais uso dessa ferramenta para facilitar também a vida dos nossos secretários e secretárias sendo solidários aos desafios da dificuldade de mobilidade que nós temos hoje no país muito obrigada pela oportunidade e até a próxima vez esperamos que seja bastante frequente gente eu também adorei essa estratégia inclusive na nossa próxima reunião da comissão estadual a gente pode usar por teleconferência por videoconferência e aí a gente consegue se reunir o pessoal de volta redonda já fez assim que é mais distante a gente pode fazer a nossa próxima reunião da comissão estadual assim isso vai até facilitar até a agenda vai ficar mais tranquilo então isso aí eu acho que a gente fica com um sentimento de dever cumprido mas esse sentimento é falso é um dever cumprido até aqui nesse momento e um dever ainda para ser cumprido muito maior o depoimento que teve agora da doutora Sônia ela coloca esse desafio também de tanto sensibilizar os trabalhadores para aderir quanto do teleconsultor também conseguir falar na mesma língua que esse trabalhador para que a coisa tenha sentido então a gente está aí com esse desafio lançado no estado do Rio que eu acredito que até aqui a gente deu conta com muita competência e muita dedicação e que continue sendo assim por parte dos núcleos porque por parte aqui nossa também vocês podem contar com essa parceria tudo junto e misturado porque está dando certo um prazer ter estado aí com vocês nesse momento hoje bom então encaminhando aí para o final desse nosso encontro que é absolutamente sensacional se a gente pensar nisso há 10 anos atrás isso é um avanço fantástico né parabenizar aí os amigos secretários foi muito bom esse encontro virtual aqui Luiz Fisoberto Luizinha nossos colegas que estão presentes doutora Sônia Márcia enfim e que como dizem os amigos aí né de que o SUS é uma árvore e que de vez em quando baixam vento os passarinhos voam e voltam talvez para outros galhos né então a gente está estendendo aí os nossos galhos e vendo assim a importância fundamental a gente conseguir articular as nossas regiões e a ferramenta online a ferramenta telesaúde é uma ferramenta sensacional além de permitir que a gente se fale né nos dá uma capacidade uma possibilidade de ampliação na comunicação e nessa comunicação qualificada meus parabéns a todos nós que aqui chegamos parabéns especial para a Alexandra que quem faz não aparece né nas câmaras e assim todos nós eu acho que universidade serviços municípios ministério da saúde e estado é acho que rapidamente nos alinhamos da importância estratégica que era abrir essa possibilidade aí para o estado e agora que fizemos quatro quem fez quatro faz nove né minha gente vamos trabalhar politicamente vamos precisar de dinheiro né mas entendendo que imaginem quando o nosso estado estiver todo conectado com a possibilidade de nos comunicarmos dessa forma como disse Cira de fato uma ferramenta que para a qualificação profissional é fundamental e para entendimento e alinhamento proximidade entre os gestores é indescritível os potenciais que essa ferramenta traz né muito obrigado meus parabéns a todos nós e vamos em frente bom é falar um pouquinho me despedir de vocês achei assim de fato a gente pode usar tivemos já várias ideias aqui durante a conversa de como a gente pode utilizar essa ferramenta como a Márcia bem trouxe é uma é uma ferramenta até o processo de trabalho para construção traz o entendimento regional que eu acho que pode cada vez mais se expandir né com as nossas ideias com as ideias de vocês de entendimento e de participação acho que a mobilização dos profissionais é um trabalho para todos nós para a COSEMES também nos ajudar obviamente para o Ministério da Saúde para o Telesaúde para a Superintendência de Atenção Básica nos nossos encontros está sempre fortalecendo a participação dos profissionais né nesta ferramenta utilização dos profissionais por ela para que a gente possa de fato dar vida eu vou aproveitar a oportunidade aqui como a Sônia é teleconsultora da Baixada Fluminense cardiologista levantou para falar quero falar lembrar a todos vocês é uma propaganda mesmo das nossas inscrições que estão abertas até amanhã acho que todos estão lembrando do congresso e curso de cardiologia todos vocês têm vagas disponibilizadas que foram divididas e pactuadas junto ao COSEMES todos receberam os senhores secretários receberam esse informe é para especialista mas é também para qualificar a nossa atenção básica fizemos uma proposta para a Sociedade Brasileira de Cardiologia de adequação do curso para que o curso também contemplasse a atenção básica então nós temos os números de vagas para todos os municípios das regiões e as inscrições para ter que passar os dados para a gente até amanhã para o COSEMES para a atenção básica vamos passar para os e-mails dos assessores apoiadores a gente está aguardando esses e-mails ainda temos algumas vagas em aberto e precisamos contemplar para o estado do Rio inteiro mas como eu estou falando hoje aqui com vocês olha como isso é bom é diferente da gente ter falado lá na CIB estamos falando aqui de novo já informamos por e-mail mas estou usando também aqui como um espaço para a gente estar divulgando isso já que vocês estão aí em contato direto com tantos municípios todos receberam os secretários a atenção básica recebeu o informe do COSEMES também informe pela superintendência então é um congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia com o curso bom quero parabenizar mais uma vez a todos vocês parabenizar de verdade a cada um dos núcleos a todo empenho de todos né Márcia desde o início Jailton com o Rogério desde o início aí trabalhando Priscila mais uma vez parabéns e a gente espera num próximo encontro aí da nossa comissão a gente já ter também a participação e o envolvimento maior como trouxe bem a Camila no início da Serrana que hoje estava previsto mas a gente ainda está em conversa para avançar no núcleo da Serrana então a gente agradece a participação e em breve nos encontraremos agora que a gente tem mais possibilidade de agendas sendo assim dessa forma evitando transtornos para vocês de distância de grandes deslocamentos muito obrigada um ótimo trabalho e contem conosco um beijinho tchau tchau agradecemos a presença de todos e damos por encerrado esta solenidade de lançamento da ampliação do Telesaúde Brasil Rede no estado do Rio de Janeiro desejamos a todos uma boa tarde tchau tchau